E aí galera, tudo bem? Aqui é a Imaginator Page, pessoal, nesse vídeo eu trago um vídeo aí um pouco diferente pro canal Falando sobre um assunto aí bem comentado também, né, no mundo dos games, principalmente na Nintendo, obviamente Que é sobre o Zelda U, galera É um assunto meio polêmico até, é um Zelda que a gente tá esperando faz bastante tempo aí Uns dois anos, porque eles adiaram de novo, dessa vez pra 2017 Então, é, como muitos de vocês já sabem, nós só vamos ter esse jogo em 2017 Se não adiarem pra 2018, mas é óbvio que eles não vão fazer isso, né Eu também pensei que eles não iam adiar pra 2017, deveu um susto, mano, os caras iam adiar pra 2017, velho Tá ligado? Um jogo que eles prometeram pra 2015, mano, mas whatever, né É melhor a gente ter um jogo super bem feito tarde do que uma merda de um jogo cedo, tá ligado? E bom, gente, eu tô aqui pra falar sobre esse jogo com vocês, porque quanto mais eu penso nele, mais o meu hype vai aumentando, tá ligado? É um jogo que me deixa muito hypado só de eu pensar nele, então eu tento ao máximo jogar outras coisas que não sejam Zelda Não pensar nesse jogo, porque senão eu vou ficar hypado pra caramba, tá ligado? E o jogo só sai ano que vem, mano, ainda tem um bocado de tempo pra esperar Mas o seguinte, gente, se vocês não sabem, dia 14 de junho vai ter aí um monte de informações sobre esse jogo revelado aí Na E3, tá ligado? A Nintendo vai mostrar bastante coisa sobre ele na Treehouse também, que eles vão fazer lá no canal da Nintendo do YouTube Beleza? Se vocês quiserem ir lá pra conferir no dia, é só digitar Nintendo no YouTube e já vai aparecer o canal deles lá É o primeiro, é só clicar aí e vocês vão poder assistir a Nintendo Treehouse aí A Nintendo Treehouse é um evento que eles fazem, às vezes é tipo uma live que eles fazem pra mostrar coisas de jogos, assim, tá ligado? E eles vão fazer dia 14 de junho aí pra mostrar muitas coisas, esperamos nós, né? Desse novo Zelda aí que foi adiado pra 2017 E nós já temos várias informações confirmadas sobre esse Zelda, galera Já sabemos que ele vai sair Na verdade é um rumor, né? Só que é um rumor muito confiável Porque é um rumor da Emily Rogers, né? Que é bem famosa por acertar vários rumores que aconteceram realmente, tá ligado? E então, vindo dela, é um rumor bem confiável, tá ligado? Ela falou que o jogo vai lançar simultaneamente para o Nintendo Wii U e para o Nintendo NX, tá ligado? É, várias coisas desse tipo, mano E aí, nossa, mano, eu fico pensando até, tá ligado? Porra, velho, mas se vai lançar pro NX também É porque o Wii U não vai ser tão bom a qualidade, tá ligado? Só que, aí eu percebi realmente que nos gameplays que eles mostraram até hoje Tava no Wii U o gameplay E aquilo já tava espetacular, mano, tá ligado? Então, não tem por que se preocupar, mano Lógico que no NX pode ser que seja um pouco melhor É, com certeza vai ser melhor, né? No NX, mas... No Wii U também não vai ser pouca coisa não, galera Porque pelo que a gente viu nos trailers aí, nos gameplays Que eles mostraram, tá muito bonito o jogo, mano Muito mesmo, velho E aí, tipo, é um jogo lindo É um jogo espetacular, mundo aberto Tipo, mano, o mapa desse jogo gigantesco assim, tá ligado? Acho que o Aonuma, não sei se é ele, mas deve ser O cara lá que tá fazendo esse Zelda também Acho que é o Aonuma, sim Ele falou no primeiro trailer, acho que revelaram do jogo Que, tipo, aparece lá umas montanhas bem lá atrás mesmo Lá no cenário Não dá pra ver nem o vulto das montanhas direito de tão longe que tá E ele falou assim Tá vendo aquelas montanhas lá atrás? Você vai poder andar até lá, cara Sem nenhum loading, sem nada Você vai poder andar até lá livremente, tá ligado? Porque o jogo vai ser mundo aberto, galera E, nossa, mano Depois eles mostraram lá aquele gameplay com a Ipona cavalgando por aí, mano E eu não sei o que é esse mundo aí que eles mostraram, galera Não sei se isso daí é Hyrule Não sei se é Termina Não sei se é o Hyrule do Twilight Princess Não parece nenhum mundo que eu já tenha visto no Zelda isso daí, galera Não parece aquelas ilhas do Wind Waker Não parece nada que eu já tenha visto, tá ligado? Então eu fico me perguntando, mano Onde será que vai se passar esse jogo, tá ligado? E aí, como é um Zelda A gente já começa a ficar pensando na história, né, velho? Puts, mano Esse Zelda aí vai ter uma história sensacional, mano Pô, você tem que fazer uma história muito bem bolada, pô Vai ser um Zelda Que eles agiaram dois anos aí pra fazer, tá ligado? Pô, mano Tem que ser muito bom a história, o gameplay E aí, galera Não sei, é Provavelmente vocês estão ligados naquele trailer lá Que eles mostraram também Que o Link tá na Ipona E do nada ele começa a fugir de um robô gigante Que fica atirando laser nele, tá ligado? Aquele trailer da flecha lá, mano Que do nada ele taca duas flechas-bombas no robôzão E aí depois tá com aquela puta flecha mecanizada lá Nova Não sei que diabo de flecha é aquilo, mano Mas... Entendeu? É um monte de coisa nova que a gente não tem informação ainda Mas na Treehouse eu espero que eles esclareçam muita coisa, galera Mas então Nesse trailer aí O robôzão Esse robôzão aí, galera Eu não sei se vocês vão achar Mas eu achei ele muito parecido com os robôzinhos Que tem lá no Zelda Skyward Sword É uma coisa que todo mundo tá comentando Inclusive youtubers americanos, tá ligado? Que eu já vi um vídeo deles falando isso, galera E tipo Sei lá Não sei se de repente pode ter uma Referência Alguma coisa a ver ou não, tá ligado? Porque Porque se vocês forem parar pra pensar, mano Eu tenho uma teoria que esse Zelda aí Na cronologia do Zelda Seja antes do Skyward Sword, tá ligado? Antes do primeiro Zelda E aí que eu fico hypado, tá ligado? Porque, mano Eu sempre quis ver o que vem antes do Skyward Sword, tá ligado? No Skyward Sword Não sei se vocês sabem É um Zelda que se passa no céu, velho Numa terra Mandada pro céu lá Pela deusa Hylia, tá ligado? Pra salvar os caras dos Dos bichos do mal lá E é muito louco, mano Esse mangá aí Tem um mangá que mostra essa história No fim do livro Hyrule História Depois vocês veem lá Mas é muito louco, tá ligado? O Link lá lutando com os bichos, mano E a Hylia mandando todo mundo pro céu, velho O bagulho é muito louco, mano E tipo Eu fico pensando Será que a gente vai ver isso em HDzão Lá no Zelda novo, tá ligado? Porque Porra No Zelda Skyward Sword Esses robôzinhos aí Que eu falei que são parecidos Com esse robôzão do trailer Eles na verdade são De um tempo anterior Ao que se passa no Skyward Sword Porque eles ficam no deserto Você chega lá no deserto Do Skyward Sword E tá tudo destruído É um deserto mesmo, tá ligado? Você encontra várias peças de robôs Jogadas Os robôs meio destruídos Você não faz ideia do que é aquilo Até que você acha uma pedra azul Lá no meio do mapa, tá ligado? E aí você pega a sua espada E... Pô Acerta essa pedra azul, mano Essa pedra chama Timeshift Stone E aí no que você faz isso Tudo que era deserto Volta a ser... Volta a ter vida Volta a ter... Verde, tá ligado? É um bagulho muito louco, mano Parece que tinha coisa antes disso E aí volta no tempo Isso daí fica tudo verdejante Com cores vivas As máquinas funcionando E os robôs também Os robôs voltam a ser o que eles eram E aí, mano Tipo Eu fico pensando É mais um motivo Se tiver alguma coisa a ver Esse robôzão aí Com os robôzinhos do Skyward Sword É mais um motivo Pra ser Antes do Skyward Sword Esse Zelda novo Na linha do tempo, tá ligado? Porque... Caramba, mano Os robôs funcionavam Antes do Skyward Sword É que essa pedra aí Que você acerta Ela volta no tempo, tá ligado? Ela deixa uma certa área Ali no passado Tá ligado? Então se esse robôzão aí Tiver alguma coisa a ver Com os robôzinhos Do Skyward Sword É mais um motivo Pra ele se passar Antes do Skyward Sword Na cronologia E esse é o motivo Que eu fico mais hypado, mano Cada vez que eu penso Nesse jogo, tá ligado? Porque, mano Nossa, velho Se foi isso Já pensou, velho A Hilya descendo do céu Assim na Loftwing dela Enquanto o Link Tá batalhando com os bichos do mal Aí ela dá a Master Sword Pro Link, tá ligado? E pum Enfia a Master Sword no chão Aí forma um bagulho E sobe pro céu Um HD, tá ligado? Nossa, velho Se for isso Vai ser muito louco Vocês podem ter certeza, galera Só que tem uma coisa Que me desanima um pouco Em uma parte De um dos trailers De gameplay Que eles mostraram Tem uns inimigos aí Tá ligado? Uns inimigos São tipo uns carinha Vermelho E esses inimigos Têm umas lanças Pra atacar Não sei se vocês repararam E essas lanças Esses inimigos Com essas lanças São muito parecidos Com uns bichos Que tem lá no Zelda Wind Waker Tá ligado? Igualzinho, mano O jeito que eles batalham Tá ligado? E aí eu fico meio preocupado Pô, velho Putz Mas será que vai ter alguma coisa A ver com a Cronologia do Wind Waker, mano? Tá ligado? Eu queria tanto que fosse Antes do Skyward Sword, velho Será que vai ter alguma coisa A ver com o Wind Waker Com esses bichos aí? Mas sei lá Se vocês forem ver Esses bichos aí São bem parecidos Até que com os bichos Também do Skyward Sword Que são os Bokoblins Se eu não me engano Esse é o nome deles Tá aparecendo aí na tela Eles são meio parecidos Sim, tá ligado? Então eu não sei mais O que pensar, galera Putz Tomara que eles revelem Muita coisa nessa E3 Porque, putz, velho Não dá, tá ligado? Eles têm que revelar Alguma coisa a mais, mano Se eles forem mostrar Só a gameplayzinho Do Link correndo lá Com a hipona E tal Não vai adiantar nada Eu só vou ficar mais Raipado do que eu já tô Tá ligado? Eles têm que revelar Coisas novas Então, gente O negócio é esperar, né? Até o dia 14 Pra ver o que eles vão mostrar A Nintendo falou, inclusive Que o foco da E3 Vai ser o Zelda U Apesar de ter Umas coisas lá Do Pokémon Que, vocês estão ligados, né? Do Pokémon Sun e Moon Claro Eles também revelaram Que vai ter coisas Do Pokémon Sun e Moon lá Mas Eles falaram Que o foco da E3 Vai ser o Zelda E Nossa, mano Eles falaram que a demo Que vai ter na E3 Do Zelda U Vai ter mais de uma hora Tá ligado? Vai ter acho que 90 minutos Uma hora e meia Tá ligado? De demo Vai dar pra jogar Pra caramba lá E eu tô ansioso E eu tô ansioso pra ver No que que isso daí Vai dar, galera Então já deixa No comentário aí De vocês aí embaixo O que que vocês acham Por que que vocês estão Raipados pra ver Esse jogo Tá ligado? E gente? Tá ligado? Tá ligado? E bum Ele atira A flecha tem até Uns foguinhos azuis Saindo, velho Eu não sei como é Que vai ser isso Vai ser uma super flecha Doidona pra caramba Tá ligado? E ele lança no robô E bum E aí eu fico pensando Também é outra teoria Será que o Link Não roubou? Porque o Link Tá de capuz Nesse jogo Ele é meio foragido Tá fugindo do robô Não sei o que que ele fez Que merda que ele fez Tá ligado? Será que ele não roubou A tecnologia desses bichos aí Desses robôs Tá ligado? E aí ele tá tentando Fugir, mano Porque se você for comparar O robô com a flecha Tem meio que uma semelhança Tá ligado? A flecha é robótica, mano Tem uns bagulhos lá Bem doidos Tá ligado? Então pode ser que tem Alguma coisa a ver sim, galera Bom Mas pode ser que eu faça Mais vídeos aí Nesse estilo Falando sobre Zelda Porque o bagulho Tá dando raive Pra caramba na galera Eu espero que não custe Um rim, tá ligado? Seja No dia do lançamento Lá em 2017 Eu não vou dormir Uma noite antes, tá ligado? Tipo Um dia antes de lançar o jogo Minha mãe chega lá Vai dormir, beleza? Tá bom, tô indo Eu não vou dormir Coisa nenhuma, tá ligado? Eu vou ficar lá ansiosão Ai, cara É amanhã Aí eu chego lá No Mercado Livre 500 conto o jogo Tá ligado? Aí eu vou desanimar Pra caramba, mano Chega lá Mercadolivre.com Zelda U Chega lá Pá 500 reais na tela Tá ligado? Nossa, mano Tomara que eles não façam isso Tá ligado? Mas Mano Pô Esse jogo vai valer a pena Sim, galera Nossa, mano Que gráficos Você vai poder andar Do lugar que você tá Até aquelas montanhas Lá no final Tá ligado? Totalmente mundo aberto Nossa, mano Vai ser muito louco Teve até uma parte do trailer Que o Link tá Em cima de um penhasco, mano Dá pra ver tudo Ao redor dele Aquele mundo lindo E aí do nada Ele pula E com aquele paraquedas Lá também Do Zelda Skyward Sword Tá ligado? Porque no começo Do Zelda Skyward Sword Você tem que fazer Uma competição Lá E você ganha a competição É uma competição De corrida De Loft Wings Que são aqueles pássaros Lá do Skyward Sword Aí o Link ganha E a Zelda Dá essa Esse Esse meio que Um paraquedas Pra ele Tá ligado? E aí Ele usa isso Pra pousar nos lugares Depois E No No trailer aí Que eles mostraram Do Zelda U Ele usa um paraquedas Bem Semelhante Tá ligado? Com Com os bagulhos lá Bem semelhante Ao que a Zelda Dá pra ele No Zelda Skyward Sword Então galera Realmente tem muitas coisas Em comum Com o Zelda Skyward Sword Mano Eu espero que tenha Alguma coisa a ver Com a cronologia Vai ser muito louco Galera Deixem aí O seu comentário Falando o que você acha Se gostou Por favor Deixa um like aí Não se esquece De deixar um like Pra me ajudar Me apoiar aí Com a divulgação Do canal e do vídeo E também me incentivar A continuar trazendo Vídeos e gameplays Aqui pra vocês Mas então é isso aí Gente Muito obrigado por tudo Eu vejo vocês lá No dia 14 de junho Porque eu vou trazer Alguns vídeos aí Falando sim Sobre as novidades Que eles vão anunciar Mas então é isso aí Gente Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Até mais E tchau Tchau